E fala aí galera que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais react E hoje eu vou reagir ao vídeo Scopeia e esperança Junto com o do caralho Vamos reagir aqui ao vídeo e no final eu falo o que eu achei Da música e tudo mais, beleza? Deixa eu me ajeitar aqui No canto e bora lá então Go! Asso flow do Scopeia é muito foda Mas já é Mas só fica imaginando porque o mundo tá tragédia Tossinho, tossinho, tossinho Nego perdendo a cabeça, matando e morrendo por dia Não quero essa fita pra mim não Gente tentando e se matando pra chamar atenção Vão se fuder se eu ser tardado Chamar atenção quando fizerem um trabalho Pau pra caralho, de ralho e calado O dinheiro é só consequência de um trajeto honrado Dignidade e experiência Tento achar esperança Mas Tento achar esperança Mas Tento achar esperança Mas Tento achar esperança Mas Olha o do caralho Mais uma vez com o ritmo bem diferente Eu sou o que roubo dos MCB Fazer pra ver uma merda Ainda quer falar da gente Tio ao presente Pra frente eu sigo Mexeu com alguém do time Aí mexeu comigo Vão se fuder Tudo os MC fudido Chamando trampo de clichê Se achando foda Imitando gringo Eu também quero grana e fama igual vocês Mas pra essa merda eu não preciso que você se foda Esperançoso Pra que a cena mude Vude a forma como o seu antecimento A ideologia não conduz com a atitude Respeito é pra quem tem Ele precisa de ensinamento Mas eu sou rap Sempre fui rap Ele é moleque Sempre pepe Sempre é que você chega Não é que eu gosto de vou beber Escuta o trap Sempre fui rap Tento achar esperança Mas Pacho não Tento achar esperança Mas Tento achar esperança Mas Pacho não Tento achar esperança É isso aí rapaziada 2016 Família É desse jeito mesmo Caraca velho Foda demais Bom galera Essa aqui foi a reação do vídeo Escopei Esperança e Fete Fete né Do caralho Junto com o do caralho Bom vamos por etapa Bom a base eu curti pra caramba É não sei qual que é o instrumento Porque eu não conheço muito bem Não sei se é um violino Mas entra um som Na hora do refrão Que eu achei top pra caramba É O flow do Do escopei E do caralho Não tem nem o que explicar Né mano Eu vejo os dois Há muito tempo O do caralho Nem tinha o canal Do caralho ainda Eu vi o DS No canal dele Fazendo aqueles rap De IPB Tudo E o escopei também Eu já vejo há um bom tempo E cara Eu acho que a melhor coisa Que os dois fizeram Foi a to all Mano Os dois juntos Acho que encaixa De um jeito muito foda E essa música Eu já tava esperando Uma letra Desse estilo Por causa do título Tudo E não tenho o que falar Cara Os dois mandaram muito bem Uma coisa que eu reparo Bastante Nesses vídeos Assim É a imagem Né Tipo assim Uma coisa que eu gosto muito Que eu acho que eu tenho vontade De fazer um dia Produzir um clipe Ou algo do tipo Porque quando eu vejo Um vídeo assim Eu olho bastante A imagem O local onde tá a câmera E eles fazem Tudo esse clipe Né Vou falar que é um clipe Geralmente com uma câmera Cara E fica esse trabalho top Então eu queria elogiar Isso daí também E é isso galera Esse aqui foi o react Do vídeo Esperança Do escopei Junto com o do caralho Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aí seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue esse canal E tá aparecendo aqui Na tela E também na descrição E até a próxima galera Tchau